Começou! Começou o evento! Ai meu Deus! Vamos ver o que vai rolar Para de construir, gente! Deixa eu não ver Ó, rolou o aviso Mano, olha o tanto de gente ali na frente Cadê, cadê, cadê? Será que tá acontecendo alguma coisa em volta? Ainda não, pelo visto Será que eu vou lá? Será que eu vou lá perto? Ó o alarme, ó o alarme Eu tô com medo de tá acontecendo alguma coisa em outro canto E eu não tô vendo Ai, ai, ai! Vai começar, vai começar! O foguete foi lançado Nossa, que doido, velho! O foguete, a primeira vez que o foguete foi lançado Eu não vi ao vivo, dessa vez eu tô vendo Que da hora Foguete lançado Vamos ver qual o destino Ah, tira a bunda da minha trava Sai pra lá Mano, que doideira Foguete lançado Agora é saber pra onde ele vai Gente, para! Nossa, o povo fica querendo atrapalhar os outros Vou sair daqui de pé desse povo tóxico Uou, um pedaço do foguete tá caindo Ai, nossa senhora Caiu um pedaço Uou, fez uma rachadura gigantesca Todas as fendas estão explodindo Todas as fendas estão explodindo Ou estão brilhando mais, não sei Pra onde eu olho? Eu não sei pra onde eu olhar Ali! Ali! Um pedaço do foguete tá caindo O foguete tá caindo em cima Uou! Tá passando muito rápido Uou! Por enquanto eu acho que tá sendo igual Da primeira vez De novo Nossa, tá saindo foguete de todas as fendas Uou! Mano! Eu não sei pra onde... Nossa, tem uma fenda aqui do nosso lado Eu não sei nem pra onde olhar, velho É muita coisa que tá sendo E o meteoro? Será que vai ter alguma coisa? Cadê? Ai, para de construir, gente! Sai um pedaço pra lá agora Vários foguetes rodando o mapa todo, velho Mano, que louco Ah, eu vou construir aqui Caguei Mano, olha que louco Tá tipo... Tá tipo Maria Fumaça, tá ligado? Vários foguetes passando pelo mapa inteiro Que doideira Foi mal, galerinha Eu tô querendo ver aqui de boas Cadê? Ali, ó Nossa, lá no... No... No meteoro Uou! Uma fenda embaixo do meteoro agora Outro Tá todo mundo... Tá todos os foguetes indo pra lá Será que algum vai acertar o meteoro? Mano, que doideira Caramba Não para, não para Eles tão indo Um atrás do outro, velho Eita! Uou! Destruiu o meteoro? O meteoro caiu! O meteoro entrou na fenda? Meu Deus! Vai acontecer mais alguma coisa? Uma fenda no céu Ok Será que vai sair tudo de lá agora? Uou! Os lasers do foguete Tá apontando onde? Tá apontando no... No lago Lá na fenda do lago Ué, meu Deus! Eu fui longe! Eu fui longe! Não, 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 não! Não, volta! Tamo voando! Tamo voando! Mano! Cadê a ilha? A ilha tá ali A ilha com o cubo tá inteira Tô voando Eu não consigo controlar mais Não consigo controlar mais Não consigo ir pra frente Pra cima, pra baixo Nada Só ficar vendo de longe mesmo E aí, Marshmallow Tranquilo? Eita! Os foguetes voltaram E o meteoro também O meteoro vai cair Nossa, tá penetrando A defesa lá do lago Caramba! Uou! Nossa, tamo indo pra fora do mapa Oh, Marshmallow, Marshmallow Mano! Mano! Que isso? O furacão! Tá puxando a gente Tá puxando a gente Ai, meu Deus Eu não sei se foi meu mouse Que travou Ou se o jogo travou Ai, nossa Puxou até o ônibus Velho A gente dá ele pra outra dimensão É um buraco negro Tão viajando no espaço-tempo Foi todo mundo sugado A ilha inteira foi sugada Será que a gente vai ter um mapa novo? Mapa novo? It's real! Será? A tela tá toda preta Não é bug da live A tela realmente tá toda preta Carregando E meu mouse voltou O que que aconteceu? O que que aconteceu? Faz parte do evento isso? O mapa inteiro do Fortnite Foi sugado por um furacão De buraco negro Voltou É um buraco negro mesmo Mano, é realmente um buraco negro No Fortnite, velho Que incrível Sair? Sair? Não Sair? Não Quero ficar aqui Enquanto eu puder ficar aqui Eu vou ficar Vou ficar pra ver se vai acontecer alguma coisa Será que eu aperto? Aperto ou não aperto? Pra sair Ele tá brilhando mais Eu vou esperar mais um pouco Não sei se vai acontecer mais alguma coisa aqui Vai que eu saio e perco algum vídeo Eu vou ficar aqui no vídeo Eu vou ficar aqui no vídeo